Clube do Dingo Até meados da década de 80, as batatas fritas vendidas aqui no Brasil eram todas muito parecidas. Inclusive, algumas delas, como a Chips, acabou virando sinônimo de segmento, de categoria de mercado. Mas em 1986, foi lançado aqui no Brasil uma batata chamada Huffles, pela Elma Chips. Essa batata trazia como diferencial o corte ondulado que tinha em cada uma das fatias da batata. E justamente por causa desse novo formato, ela passava a explorar essas características com muito mais destaque em suas campanhas publicitárias. Dois anos depois, foi necessário criar uma campanha mundial para divulgar Huffles. E normalmente era praxe fazerem uma concorrência entre compositores de diversos países para justamente escolher o Dingo que iria embalar essa campanha. Países como Estados Unidos, México, Espanha e aqui é o Brasil tiveram compositores convidados. E aqui, no nosso país, foi Mário Lúcio de Freitas. De repente, as pessoas não ligam muito o nome ao compositor, mas ele é responsável por trilhas muito, muito populares, como, por exemplo, os temas do programa Chaves, vários temas do SBT dos anos 80 e 90, vários temas de desenhos animados. E ele já tendo uma carreira bastante profícua dentro desse ramo dos jingles, né? E apesar disso, ele ficou preocupado e achando que não teria grandes chances de vencer, afinal de contas, era uma concorrência com compositores de todo mundo. E justamente o que ele imaginava que não pudesse acontecer, aconteceu. O jingle dele foi o escolhido e ganhou versões em diversos idiomas, sendo veiculado em todo o mundo. O jingle que ele criou tinha bem a cara dos anos 80, com aquela levada bem pop rock que fazia sucesso naquela época, inclusive muito explorado em comerciais como de cigarros, de bebidas, de roupas. E ele trouxe justamente esse espírito para os comerciais de Huffles, que foram veiculados durante mais de dois anos, sendo o seu jingle não só escolhido como premiado em diversos países. Vamos assistir esse comercial de Huffles, com o jingle criado pelo Mário Lúcio de Freitas. Huffles, é uma loucura, pra cantar mais do mais. É sua onda, Huffles!